Olá, querido amigo, querida amiga. Hoje nós vamos aprender sobre os segredos de Deus para uma vida saudável. Uma vida plena, assim como Deus quer para nós. E quais são os segredos de Deus para uma vida longeva e sem transtornos da saúde ou sem doenças? Eu vou mostrar para vocês a foto do Flávio. Olha só. Posso até colocar no PowerPoint, mas aqui vai ficar melhor mostrando aqui. Está vendo? Todo com psoríase crônica. E depois que ele descobriu os segredos de Deus para uma vida saudável. Tratamento 100% natural. Aqui está a Josefa. Vou deixar o link do vídeo, do testemunho dela aqui. A Josefa, queridos, teve psoríase crônica durante 28 anos. E em 14 dias, praticando os segredos de Deus, aí ela ficou assim. Rejuvenesceu, virou outra pessoa. Agora aqui é a Maria. Obesidade, diabetes, fígado gordo, esteatose hepática e ela depois. Bom, esses são apenas alguns dos 20 mil alunos que eu tenho catalogados aí ao longo de 18 anos como gastrônoma e menos de 8, 10 anos aí de naturologia clínica. Eu quero dizer para você, queridos, que os segredos de Deus estão na Bíblia, nos livros de Ellen White. O doutor Ben Carson, se você não assistiu o filme dele, ainda assista. A história dele, ele tem os segredos de Deus. Por quê? Porque ele segue a Bíblia, a ciência e Ellen White. O doutor Neil Nedley, a doutora Bárbara O'Neill. Então, não é conhecimento simples assim, sabe? O simples é mais complicado, às vezes. Porque a gente acostumou tanto a sofisticar que comer uma batata doce cozida é muito simples e ninguém quer. E os benefícios da batata doce cozida são extraordinários. Você comendo diariamente, os resultados são incríveis. Então, vamos lá. Quais são os segredos de Deus para uma vida saudável? Salomão, a sua riqueza, ele orou a Deus e pediu conhecimento e sabedoria. Queridos, nenhum comprimido jamais substituirá um comida saudável, sono de qualidade, exercícios diariamente, não é mensal. O sol. Várias formas de tomar o sol. Sol com coberta, sol que transforma em sauna, sol dentro do ouvido, sol para câncer de próstata, sol para câncer de mama. O sol para receber as vitaminas e minerais na hora certa, do jeito certo, no tempo certo. Então, existem várias formas de tomar o sol e o que o mundo diz é que não devemos tomar sol. Mas eu digo para você que os resultados dos segredos de Deus para uma vida natural, uma vida saudável, tem que tomar sol. Sem sol, não tem vida. O jejum. Praticar o jejum. Hoje eu faço três refeições, amanhã eu faço duas, hoje eu faço três, amanhã eu faço duas. Esse é um jejum intermitente. Ele ajuda a desintoxicar o corpo. Água pura, água de qualidade, na hora certa, do jeito certo, na temperatura certa, tá? Eu comprei um livro que chama Você Não Está Doente, Você Está Com Sede. 50 milhões de brasileiros têm transtornos da saúde graves. Mais de 50 milhões. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% da população mundial, sendo generosos, tem algum nível de desidratação. As pessoas bebem tudo, menos água. Ninguém sabe beber a água certa, do jeito certo. E dá para beber em qualquer lugar do mundo, tá? Isso eu garanto para você, porque eu ajudei os meninos da África a ter uma água mais saudável e natural lá. Porque sem água não tem vida. 70% do corpo é água. 90% do sangue é água. 70% do cérebro é água. Então, se você está sentindo problemas na visão, falta de memória, e entenda que precisa aprender a tomar a água do jeito certo, com os minerais. É porque a água vem desmineralizada aí. Ouvir boa música, contato, o abraço, estar perto daqueles que você ama, abraçar, tocar, confraternizar, fazer as refeições juntos. E a comida natural, eu já falei aqui, e confiança no seu Criador. Estamos perdidos, né? Um mundo cheio de pandemias, doentes, com pessoas doentes da alma. E eu quero convidar você, querido amigo, a aprender tudo isso comigo lá na Fazenda Maranata, tá? Os segredos de Deus para uma vida saudável. Pequenas atitudes que lhe darão resultados extraordinários. Eu mostrei aqui a foto do Ismael, do Ismael, né? E também a Josefa. Eu vou mostrar aqui agora o resultado da obediência, da disciplina a Deus, da Joyce. Olha só. A perna dela, toda com psoríase e depois limpinha, sem nada mais, tá? Aqui, Flávio não, porque é muito feio. Ah, aqui a mão de uma pessoa com psoríase totalmente inflamada, tá vendo? Aqui a mãozinha, deixa eu ver se eu acho, desinflamada. Aqui. Olha que mão mais linda, sem nenhuma inflamação. Então, os segredos de Deus, na prática, são simples, mas tem um método. Qual esse método? Primeiro, o corpo está intoxicado por vírus, fungos, vermes, parasitas e outros mais. Metais pesados, toxinas. Estamos literalmente intoxicados. E como fazer isso? Bom, nós vamos ter um encontro lá na Fazenda Maranata. É um encontro de saúde, qualidade de vida por métodos simples e naturais. Esse encontro de saúde vai ser na Fazenda Maranata, no mês de março. Vou colocar a data aqui embaixo, o link do grupo, se você quer conhecer mais sobre esse encontro, onde nós iremos ensinar, durante oito dias, o método dos segredos de Deus para uma vida saudável, para uma vida sem transtornos da saúde. Você lá, nós vamos aprender na prática. Primeiro, combinar os alimentos. É muito importante a combinação dos alimentos. Eu faço avaliação todos os dias. Como fazer essa anamnese? Vamos aprender. Nessa anamnese, eu percebo que as pessoas não têm uma combinação alimentar. Eu estou embaixo de um pé de amora. Tem a hora certa para comer amora. Tem a hora certa para chupar manga. Tem a hora certa para chupar laranja. Não dá para misturar frutas doces com frutas ácidas. Então, toda essa combinação nós vamos aprender lá de forma muito simples na prática. Como preparar os alimentos para um centro de vida saudável, caso você queira montar um spa, adeia, um lugar onde as pessoas passam o dia descansando e vão para casa depois. Isso você pode abrir. Não é uma clínica para tratamentos. É uma casa onde você recebe as pessoas para fazer um detox e passar o dia. E ali você vai ensinar ela a fazer o margila, a tomar sol, pode fazer... Nós vamos ensinar o enema ou a hidrocoloterapia também, sem gastar muito, de forma muito simples. Queridos, essa é uma profissão que carece pessoas no mercado. Nós estamos em falta de pessoas que queiram ajudar o próximo de forma simples e natural. Tem uma menina em Goiânia, ela tem duas salas, em uma galeria. Ela fatura mais de 50 mil reais por mês. Só ajudando pessoas ali no spa day. A pessoa vai para lá, passa uma tarde lá, nem ao dia, passa uma tarde, tá? E como fazer isso? Você só precisa ou de uma sala ou de uma casa. Na casa, se tiver espaço para tomar sol, eu vou ensinar todas as terapias com o sol. E as hidroterapias. Terapias com água bicarbonato, água terra, água linhaça, água ervas e água, banho de água com carvão vegetal. Para desintoxicar mesmo, detoxificar o corpo. As demências mentais, os transtornos da saúde, são causados por intoxicação. E como estamos intoxicados, nós vamos começar a aprender a preparar as ervas com os óleos essenciais. Os alimentos certos, do jeito certo. Eu quero convidar você, vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você participar conosco na Fazenda Maranata, em março, do programa, onde eu vou ensinar você os segredos de Deus para uma vida simples e saudável. E aí, você vai poder montar o seu espaço, onde você estiver. Eu vou orientar você, eu e a minha equipe, acompanharemos você por mais um ano, depois do presencial ali. Você terá acesso ao curso do Terapeuta Nutricional pela Hotmart. Você vai ter acesso ao curso e vai poder já começar a estudar esse curso. Ele tem uma duração de três meses. Será certificado, eu sou uma escola de culinária e também uma escola de terapeutas. Você vai se formar em terapeuta nutricional, por apenas assistir conosco o presencial na Fazenda Maranata. Então, manda esse vídeo para um amigo, convide um amigo e fala comigo de onde você está falando, de onde você mora, para eu saber onde foi que chegou o meu recado, tá? Compartilhe essa mensagem para que as pessoas possam vir e elas vindo para o presencial, eu vou ajudá-las a montar um centro de vida saudável, um spa day, onde as pessoas irão para passar um dia pleno e descansando. Em Goiânia tem bastante clínicas assim e eu quero ajudar você a montar uma onde você mora. Vem comigo!